. Boa noite. Hoje, quarta-feira, é dia de conversar sobre esporte aqui entre nós com o Fábio Altman, redator-chefe de Veja. Fábio, tudo bem? Tudo bem. Você deve estar prestando muita atenção desde sábado ao campeonato mundial. É, está difícil de dormir, porque as provas são de manhã bem cedinho e tarde da noite. Na China, né? Na China. Na conversa da semana passada, Fábio, nós falamos do Justin Gatling e do Usain Bolt. Você falou quando você mencionou campeões que estarão nos Jogos Olímpicos e dos quais se pode esperar um bom desempenho, mas já estão no que se pode considerar o fim de carreira. Perfeito. Embora seja estranho, né? A gente fala que está em fim de carreira, o cara corre abaixo de 10 segundos nos 100 metros. Bom, os dois brilharam aí, estão brilhando no campeonato mundial lá na China. E o Usain Bolt venceu a prova dos 100 metros rasos no estádio Ninho de Passos. Você conheceu? Não, nos Jogos Olímpicos de 2008 eu não estive. Com 9 segundos e 79, é um tempo bom, embora não seja o melhor dele. Segundo colocado, Justin Gatling. Antes de mais nada, vamos ver a prova e o microfone está aberto e você vai comentar. Eu acho que dá para fazer 10 segundos de silêncio, porque isso dura menos que 10 segundos e em seguida a gente comenta. Só no fim ele vai recuperar e vai assumir a liderança. Bom, deixa eu fazer alguns comentários nessa prova. Bom, é interessante ver que o Bolt não tem uma largada muito boa. No tiro de largada ele sempre tem uma largada fraca. Já comentamos isso. Ele fica atrás. Mas nessa prova ele deve ter ficado em quinto ou sexta melhor largada. Então, larga atrás, mas o forte dele, dada a largada, é a recuperação ao longo da corrida. Em pouquíssimos segundos. Em pouquíssimos segundos, com as passadas largas. E a gente percebe aí, indo lá para o final da prova, o Justin Gatling, alguns metros antes da linha de chegada, ele já coloca o pescoço para frente. Para dar uma passada mais larga. O que é o gesto de quem está chegando junto com o seu adversário e vale... Não, você coloca a cabeça na frente, é o que vale. É igual o cavalo no photoshart de jockey. Só que, bom, os especialistas que analisam isso notaram que ele fez esse movimento um pouco cedo demais. Esse tipo de movimento você deve fazer ali na hora de cruzar a mesma linha de chegada. Que é para ganhar. Ao fazer isso antes, ele perdeu o milésimo de segundo que o fez... Que fez a diferença. Que fez a diferença, o centésimo de segundo que fez a diferença. Que fez a diferença. E que o levou a perder para o Bolt. Então, assim, são detalhes interessantes de uma prova tão rápida como essa. E na eliminatória, o Gatling tinha feito, percorridos, os 100 metros de um tempo, abaixo... Abaixo do que ele fez na final. Na final. Aí você falou do tempo, Augusto. O Bolt fez 9,79 nessa prova, né? Nessa prova. É, em Berlim, em 2009, quando ele bateu o recorde mundial, ele fez 9,58. Vamos ver, vamos ver como é que foi em Berlim. Perfeito. Nós temos, isso é isso. Em 2009, vamos ver, é o recorde mundial estabelecido por o Zayn Bolt. A largada não foi boa também. Ela é quase imperceptível a olho nu. E chega bem à frente, bem à frente para os padrões do Seymour. E a gente percebe, por essa prova em Berlim, a diferença dele em relação aos outros é muito maior... Aliás, sabe, é isso que eu... Já o Justin Gaitley, e eu faço a ressalva, até por interesse próprio, eu acho que muitas coisas melhoram com a idade, mas não a velocidade. Como é que você explica esse milagre entre elas? É, eu acho que tem algumas considerações, Augusto. Uma delas, assim, normalmente no esporte, com o passar do tempo, as marcas vão melhorando. Assim, no começo dos Jogos Olímpicos, em 1936, por exemplo, o Jesse Holmes corria acima de 10 segundos. Então, é natural que haja uma diminuição, mas, no entanto, nos 100 metros rasos, estamos quase chegando no limite humano do que é possível correr. Então, esse é um dado. O próprio Bolt não consegue repetir. Exatamente. O Bolt, que fez 9,58, a sua melhor marca, a melhor marca da história, obviamente, dos 100 metros rasos, vem piorando. Nos Jogos Olímpicos de Londres, ele já fez um tempo pior, e agora no Mundial de Atletismo também. É natural, portanto, que, dado que chegamos quase no limite do que é possível fazer nos 100 metros, que os tempos sejam um pouquinho piores em relação à marca melhor de todos. Venceu pela terceira vez. Venceu. Ele é tricampeão do Mundial de Atletismo, com um tempo de 9,79, que é espetacular, mas, evidentemente, é mais lento do que o recorde mundial. Ele já tem 29 anos de idade, portanto, está ficando mais lento. É normal. O que surpreende nessa prova, então, ok, é como se estivéssemos olhando. O Bolt é um ser humano de outra espécie, é uma coisa... é o Pelé. É o Pelé, 100 metros, 200 metros. É o Mohamed Ali. Então, é uma figura que a gente tem que olhar... São fenômenos, né? É, desse modo. Surve de séculos e séculos. Então, talvez seja mais interessante nessa prova olhar para o Justin Glaser e imaginar que, durante quatro anos, de 2002 a 2006, ele levou um gancho por causa de doping. Doping. Foi comprovado? Foi comprovado, tanto que ele levou um gancho de quatro anos. Foi feito os testes, deu positivo para um tipo específico de anabolizante e, dada a pressão necessária, obviamente, ele foi proibido de correr. Aí ele volta. Mais velho. Mais rápido. E mais rápido. Aí, o que a gente quer dizer com isso? Talvez nada, mas, infelizmente, no atletismo há uma sombra muito ruim, que é o doping. Já tivemos precedentes, lamentados. É, e não é assim. Lamentados, assim, dado até os escandalosos, evidentes, como foi o caso do Ben Johnson nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul, mas outros casos que, anos depois, se verificou que havia sido usado o doping e os atletas perderam suas medalhas. Então, é um mal que se prolonga. Então, assim, obviamente, eu e nenhum de nós que acompanhamos o esporte gostaríamos de fazer a acusação. Ó, o Justin Gleitman está usando... Não, é uma constatação. É uma constatação. Como pode um sujeito mais velho correr mais rápido? Ponto. A não ser que ele se chame o Zayn Bolt, mas o Bolt prova que essa tese é verdadeira porque ele não está correndo mais rápido. Ele está correndo mais devagar. Aliás, sabe, ele está na final dos 200 metros. Ele está correndo num tempo maior. Nos 200 metros, ele fez na semifinal de hoje, de manhã, a melhor marca pessoal dele nos 200. Tranquilo. Controlando. Controlando. Então, é uma prova, assim, que a largada não é tão explosiva. O Bolt foi o segundo melhor tempo, isso. Não, na verdade, assim, o Bolt, ele fez o melhor tempo pessoal, mas acho que ele não fez o melhor tempo de todos. De todos. Não é um recorde como o dos 100 metros. Como o dos 100 metros. Mas, sim, é um dos favoritos para a final dos 200 metros, que aí sim combina com a evolução da idade, da preparação. A prova de 200 metros, dado que a largada não é tão explosiva, eles dão aquela baixadinha, mas não tem a força que tem no 100, ele tem 200 metros para recuperar o estilo dele, que são as passadas largas. Ele faz isso nos 100 metros de um modo espetacular. Imagina no 200, então. E nos Jogos Olímpicos de Londres, ele venceu 200 metros com alguma tranquilidade e também com essa mesma facilidade de recuperação, que é plausível para um sujeito que, com o passar dos anos, perde um pouco da sua força muscular, perde a potência. E que, provavelmente, puder estar mais lento, se é possível chamar de mais lento alguém assim, nos Jogos Olímpicos. É muito provável que o tempo seja inferior, superior, ou seja, mais lento do que na Olimpíada de Londres. Fábio, na próxima semana nós vamos poder fazer um balanço completo do Campeonato Mundial de Atletismo e da participação da seleção brasileira, dos atletas brasileiros. Mas eu queria aproveitar a parte final da nossa conversa para tratar da medalha de prata no salto com vara da Fabiana Müller, que você também previu. A Fabiana Müller talvez seja a única atleta brasileira com chances fortes e reais de medalha nos Jogos Olímpicos do Rio. numa modalidade que, enfim, que depende de alguns detalhes, ela própria já foi vítima ou personagem disso. Numa Olimpíada, em 2008, ela se atrapalhou com a escolha das varas, a vara sumiu. Em 2012, os ventos que bateram em direções que não eram boas para o salto naquele momento, então... Só para ela, não. É, para todo mundo. Ela alega que na hora do salto dela o vento soprou mais forte. É possível, assim, isso é possível que aconteça. Mas, enfim, é muito pouco para um país que vai sediar Jogos Olímpicos ter a aposta maior no atletismo apenas na Fabiana Müller. E o Brasil é um país que já teve nos saltos, né, nos saltos triplos, sobretudo, grandes nomes, né, o Adhemar Ferreira da Silva. Que vamos mostrar no próximo programa. Adhemar Ferreira da Silva, o João do Pulo, que nunca foi espetacularmente bem em Jogos Olímpicos, mas foi o recordista mundial do salto triplo, um personagem espetacular do atletismo brasileiro. E tivemos, bom, o Joaquim Cruz, nos 800 metros. Não teremos nada próximo ao Joaquim Cruz na Olimpíada. E o Brasil tem uma escola de velocistas muito boa. Pois é, eu estranhei o desempenho do Brasil. Então, infelizmente, assim, essa escola de velocistas, o centro dela, no início dos anos 2000, para os Jogos de Sidney, um pouquinho antes, era Presidente Prudente, que nem entrou de São Paulo. É, que havia uma equipe espetacular e, infelizmente, o treinador, as pessoas que trabalham lá, foram envolvidas depois num escândalo de doping. Supostamente, eles davam medicamentos irregulares aos atletas, não exatamente aos atletas que ganharam a prata no 4% em Sidney. Mas, enfim, ficou mal explicado, eles foram punidos e aquele centro de excelência de velocistas foi desmontado. Então, o Brasil não tem mais velocistas. Tivemos o Robson Caetano, por exemplo, que chegou a ser medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, né, de 88, um belíssimo atleta, hoje comentarista de televisão, e o Brasil não tem mais isso. Então, é um pouco triste imaginar que nas magníficas noites do atletismo, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a gente vai mirar apenas na Fabiana Miller, que é uma grande atleta, ganhou prata, ela está mais ou menos, sim, é uma das favoritas, não levou o ouro no Mundial, mas é pouco, né, eu acho que o Brasil mereceria mais, né, deveria ter um pouco mais de cuidado. Vamos ver, para encerrar o programa, Fábio, o salto da Fabiana Miller, um dos salto. Essa marca é boa? Essa marca é boa, ela é boa, é uma marca... Perdeu para uma cubana. É, assim, esse salto que ela fez foi o de 4,90, e ela acertou na primeira tentativa, o que é muito bom, né, depois ela não conseguiu subir 5 centímetros a mais, né, mas ela, com alguma facilidade, alguma sorte, né, ela esbarrou no sarrafo, o que é normal, não é muito comum que você veja balançando sem cair. Ela é uma grande atleta, sem dúvida nenhuma, mas é uma aposta quase que solitária, é pouco, né? Bom, Fábio, nós vamos fazer, como eu já disse, na próxima quarta-feira, o balanço do Mundial termina quando? O Mundial termina nesse final de semana agora, no domingo. Pelo que aconteceu até agora, vamos também comentar o caso do medalhista que negociou ou perdeu a medalha para o motorista de táxis, tudo fica para a semana que vem. O que, além do que tratamos aqui, o que mais te impressionou, te chamou a atenção, nesse Mundial? Algumas grandes marcas não houve, né, você não tem nenhum personagem que, mais uma vez, nós estamos nas mãos do Usain Bolt, em termos de marca. O que impressiona, porque é na China, mas veremos no Brasil também, é a quantidade de atletas chineses disputando finais. Isso é fruto da preparação para a Olimpíada? A preparação, obviamente, tem uma questão de probabilidade, né, de população, enfim, obviamente, mas sem dúvida, é a China, na verdade, a gente vê agora, nós já falamos sobre isso, a gente vê agora, em 2015, o resultado do empenho deles lá para os Jogos Olímpicos de 2008. Então, você disse que o Brasil verá em 2000? 2016, 2020, 2024, né, então é impressionante, assim, a quantidade de atletas, e outra coisa que agora definitivamente virou uma marca, as provas de fundo de países africanos, aí já não tem mais jeito. Não tem para isso. Quênia, Eritreia, está resolvido que são eles que ganham as provas de fundo e já houve um tempo em que europeus ganhavam provas de fundo, portugueses, a Suécia, tinha bons atletas fundistas, a Finlândia, tinha grandes... A África assumiu a supremacia. A África assumiu definitivamente a supremacia e, o que é interessante, isso nós vamos ver no Rio de Janeiro, em todas as provas de fundo, desde 5, 10 mil metros, a maratona, africanos, que é um dado interessante de... Maravilha, Fábio, é um prazer, né, foi de novo conversar com você. Estaremos de volta com Fábio Altman na próxima quarta-feira. Estamos terminando mais um Aqui Entre Nós, mas a programação de TVJ não para.